Good afternoon, microfone desligado por enquanto, good afternoon pra todo mundo. Gente, hoje eu tô aqui na montanha, tá? Estamos aqui com as minhas amigas aqui, Arce e Crômia, duas autobots, tá? Porque eu também tenho meninas, autobots, certo? Então, elas estão junto comigo hoje aqui. Então, hoje na nossa aula nós teremos o seguinte, nós vamos corrigir a atividade que foi passada pra casa pra vocês, sobre personal information, tá? Uma atividadezinha um pouquinho extensa e o pessoal já me mandou no privado, printada a sua atividade, quem não mandou tem até hoje pra mandar, tá? Até o finalzinho da tarde. Então, depois disso eu não recebo mais, certo? Então, não percam o tempo e me mandem a atividade hoje. Então, nós vamos corrigir essa atividade, certo? E na sequência nós iremos jogar o carrote, certo? Com o tema personal information e se der tempo nós vamos também trabalhar aquele link que eu coloquei pra vocês hoje. Eu coloquei lá no grupo, não foi? Lá no grupo de vocês eu coloquei dois linkzinhos sobre países e nacionalidades, tá? Coloquei de dois vídeos pra trabalhar a questão de nome de países e nacionalidades. Dois videozinhos no YouTube que eu coloquei o link lá no grupo dos Sextos Anos. E se der tempo a gente dá uma olhadinha nele aqui, tá? Mas a atividade dessa semana será a atividade do simulado, certo? Então, a atividade da semana vai ser a atividade do simulado, tá? Que é referente a esse mês de abril. Mas durante a semana eu vou me comunicando com vocês. Inclusive, no final da tarde eu vou repassar pra todos os meus grupos um comunicado importante que interessa pra todos vocês. Referente a questão das atividades acumuladas, alunos que perderam atividades e que só entraram depois nos grupos de WhatsApp e tal. Então, hoje no final da tarde eu vou estar divulgando pra vocês uma novidade nos grupos, certo? Então, aguardem que no final do dia eu divulgo pra vocês a novidade, beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Com vocês e com os alunos que não estão aqui hoje, né? Porque o nosso objetivo também é compartilhar as atividades com todos os outros que não podem estar aqui na aula, certo? E eu agradeço aí o pessoal que já andou visualizando os dois vídeos que eu postei lá no YouTube, no meu canal. E que dê o like, tá? Então, dê um joinha lá pra dar uma força aí pra o canal, certo? E a aula de hoje também tá sendo gravada, né? E vão lá. Quem não puder assistir, vai estar lá disponível no final do dia o link da aula de hoje, certo? Que é uma forma de democratizar o acesso de todo mundo pras minhas aulas, certo? Então, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês e pra os demais que não estão aqui hoje é uma atividadezinha em formato de enquete. Então, eu joguei, o site é esse, o Mentimeter, tá? E eu coloquei a enquete lá no grupo do WhatsApp do sexto ano, How are you today? Como você está hoje. E aí eu dei o link pra vocês entrarem lá nesse sitezinho ou digitarem o código, né? Entrar por aqui ou por aqui, colocar o código. E aí vocês estão me dando as respostas à pergunta, né? Nós já tivemos 20 alunos que responderam aqui, né? I'm sad, I'm happy, I'm fine, sad, well, thanks to God, né? Good, bem, me sinto ótimo, not so bad, I'm good, excellent, very well. I'm fine. Muito bom, show. Então, essa é uma forma de introduzir as aulas. É uma forma de você introduzir a aula de todas as... de toda a semana. Então, coloca a enquete aqui e aí você, com o link, você vai lá e dá as suas respostas, certo? Então, se alguém quiser continuar respondendo aí, fica à vontade, tá? Que depois eu compartilho também os outros resultados. Até agora foram 20 alunos que responderam a enquete que foi postada lá no grupo, tá? Através do link desse site aqui. Beleza? Então, seguindo o nosso cronograma, a gente vai agora fazer a correção da atividade da semana passada. Então, eu gostaria que vocês, na hora da interação, vocês me ajudassem, certo? Na correção da atividade. É importante a participação de todos vocês e depois do término dela, a gente vai jogar o nosso joguinho do Kahoot, cujo tema é justamente personal information, ou seja, informações pessoais. A gente já preencheu formuláriozinhos aqui com informações pessoais e a gente também está vendo as WA questions, ou seja, os pronomes interrogativos para fazer perguntas pessoais. Qual o seu endereço? Qual o seu número de telefone? Qual o seu nome, sobrenome, e-mail, a caixa postal, o zip code, onde você nasceu, quantos anos você tem? Então, são esses tipos de perguntas que a gente está aprendendo aqui em inglês. E a atividade de hoje também é em cima disso. Então, vamos a ela. Todo mundo está vendo aqui a página? Sim! Show! Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui no preenchimento dela da página, tá? Então, a primeira pergunta, what's your first name? É para você completar de acordo... Isso! Deixa eu só adicionar mais um aluno aqui, tá? Qual o seu primeiro nome? What's your first name? Então, qual seria a resposta para quem acertou aí? I am a Brist. Não! Vamos lá. Alguém fez aí parece diferente? Trace. Oi? Isso! Vamos lá. Vou explicar por quê. Olha a canetinha, virou lápis. Ele está perguntando qual o seu primeiro nome. E aí ela diz... It's Tracy. É Tracy. Esse it é a forma de você dizer é em português. Eu vou explicar por que não é I'm British. I'm British é para falar de nacionalidade. Beleza? A gente vai ver isso já já. Vamos adicionar mais um aluno. Welcome to the class. Bem-vindo à sala. Vamos lá. Segunda pergunta. Can you spell it? Então, ele está perguntando o quê? Começou a letra em seu primeiro nome. Você pode soletrar? E aí, qual é a resposta? É... Lá embaixo, né? Isso. Então, ele vai soletrar em inglês. Tracy. Tracy, que é em inglês... Como eu não trabalhei com vocês o som das letras, eu não fiz isso ainda, mas... T-R-A-C-Y, que é o som das letras em inglês. Tracy. Então, ele pediu para soletrar. What's your first surname? Essa pergunta é interessante. O que é que ele está perguntando aqui? Qual é o seu sobrenome? É o seu primeiro sobrenome. Ah, professor, por quê? Porque tem pessoas que têm mais de um sobrenome. Então, first é primeiro, surname é sobrenome. Então, qual o seu primeiro sobrenome? Então, a resposta... It's young. É young. Não é isso? E aí, ele vai perguntar. Can you spell it? Você pode soletrar? E aí, cadê a resposta? Embaixo. Young. Lá embaixo, né? Então, está aqui. Vamos lá. Pronto. Então, Y-O-U-N-G. Young. Então, ele soletrou. Agora, vamos à perguntinha de ouro. What's your nationality? O que é que ele está perguntando aqui? Qual é a nacionalidade? Ah, nacionalidade. Aí sim. Vamos aqui. Qual é a resposta? British. I'm British. Exato. Very good. Sou britânica. Sou britânica. Deixa eu adicionar. Welcome to class. Então, eu sou britânica. Eu sou inglesa. Essa moça aqui, ó. Essa moça aqui. Tá? What's your date of birth? O que é que ele perguntou aqui? Data de nascimento. Exato. Sua data de nascimento. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Aí, ele bota aqui o mês, o dia e o ano. Tá? 67. How old are you? O que é que ele está perguntando quando faz? How old are you? Quantos anos você tem? Exato. Quantos anos você tem? E qual é a resposta? I am 53. É, 53. 53. I'm 53. I'm 53. Eu tenho 53. Aí, vamos lá. When is your birthday? Qual é o seu aniversário? Quando é seu aniversário? Quando. Olha pra... Se liga nesse when. When é sempre ligado a tempo. Quando. How seria como. What pode ser qual, quais ou o quê. When é quando. Então, quando é o aniversário dela? Quando é o seu aniversário? It's ten. Nove de julho. It's ninth of July. É nove de julho. Em inglês, os dias do mês, eles são respondidos de forma ordinal. Então, nono dia do mês de julho. Então, tá aqui, ó. Ela é... A data de nascimento é diferente. Quando é só data de nascimento? Então, tá aqui a data direitinho, ó. E quando é seu aniversário? Nove de julho. Uma coisa é você perguntar a data de nascimento. Você vai dizer mês. Você vai dizer dia, mês e ano. E quando você só pergunta quando é seu aniversário, é só a data. O dia e o mês. Que foi o caso aqui. Nove de julho. E aí, vamos lá. What's your phone number? Qual é a perguntinha? Qual é o seu número de telefone? Exatamente. Qual é o seu número de telefone? Tá lá em cima, não é isso? Vamos lá. Vamos catar ele. Vamos, filho. Chegou. Tá aqui, ó. Em inglês, quando você vai dizer o número de telefone, você diz os números pausadamente. It's 02075015075074. Então, tá aqui o número de telefone dela. E pra fechar, what's your address? Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Só sobrou isso aqui, né? Então, tá aqui, ó. Pá! Opa! O negócio aqui. Pronto. It's 56 Bridgestone Hill, London. Aí, esse W2, 1, aí, KS, tá? Aqui deve ser, na quadra, eu não lembro direito aqui, os números, tá? Mas, tá aqui o endereço, as perguntas, a gente acabou de ver e as respostas pra essas perguntas. Belezinha? Vamos seguir. Write your answers. Escreva suas respostas. You will be tested on this, in this class. Você será testado sobre isso na sua aula. You can record or video your answers on your phone to prepare, né? Então, isso aqui é uma atividade pra testar o aluno, pro aluno responder em inglês. E a forma dele apresentar isso na sala poderia ser através de um vídeo, tá? De um vídeo ou usando o telefone, de repente, pra gravar um áudio, tá? A gente vai ver as perguntas e eu vou responder usando o meu exemplo. Vocês iriam fazer com o de vocês, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira pergunta em português? What's your first name? Qual é o seu primeiro nome? Qual é o seu primeiro nome? Isso. A Mauri? Então, tá aqui. Meu primeiro nome, a Mauri. Can you spell it? Ele tá pedindo pra fazer o quê? Soletrar seu primeiro nome. Pessoal, não clique em apresentação, não, porque atrapalha a gravação da aula, tá? A, M, A, U, A, R. R, E, Y, aliás. Então, eu soletrei as letras do meu nome. What's your first surname? O que é que ele tá querendo saber aí? O que é que ele perguntou aqui? Qual é o seu primeiro sobrenome? Primeiro sobrenome. Exatamente. Very good. Primeiro sobrenome. No meu caso, Gomes. Aí, ele faz aquela perguntinha de novo. Can you spell it? O que é que ele pediu? Soletrar o primeiro sobrenome. G-O-M-E-S. Gomes. Letra por letra. What's your nationality? Qual é a pergunta que ele tá fazendo aí? Qual é a sua nacionalidade? Eu poderia falar de duas formas. Brasileiro. Que é o que eu vou colocar aqui, tá? Brasileiro. Ou poderia colocar em inglês. Alguém sabe como é brasileiro em inglês? A palavrinha pra brasileiro. Brasileiro. Isso. Very good. Brasileiro. Tá? Brasileiro. A gente vai ver isso hoje. E se não der tempo, na próxima aula. Brasileiro. What's your date of birth? Que é que ele quer saber aqui. Qual é a sua data de nascimento? Qual é a sua data de aniversário? Então, vamos lá. 19 de 3 de 1978. Pronto. Dia, mês e ano. How old are you? Onde você mora? Não. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Isso. 43. Eu buguei. What's your phone? Aliás, when is your birthday? O professor não tá aparecendo pra mim, não. Quanto é o aniversário? Quanto é o aniversário? Então, veja aí. Porque tá todo mundo vendo aqui na tela? Tá me acompanhando aí, pessoal? Não. Sim. Não. Pessoal? Não. A apresentação caiu é porque alguém tomou a minha apresentação. Eu não queria a minha apresentação. Não cliquem mais, por favor. Não cliquem na apresentação. Porque atrapalha. Corta a minha. Então, tá aqui. How old are you? Quantos anos você tem? 43. Todo mundo tá vendo agora, né? Sim. Sim. When is your birthday? Agora é a perguntinha. O que é que eu tô perguntando aqui? Sua data de aniversário. Quando? Esse é o aniversário. Exatamente. Então, eu boto lá. A 19 de março. Pronto. What is your phone number? Aliás. Perguntinha aqui. Qual é o seu número de telefone? Geralmente você bota o código de área, que no caso da gente aqui é 814. E você é botando lá. 88888 8888. Pronto. É. Eu não vou dar meu número, óbvio, né? Mas se bem que quem manda atilhado pra mim pelo WhatsApp tem um deles. Mas não é o meu número. É o meu número pra essas aulas aqui. Deixa eu adicionar mais uma pessoa. Bem-vindo à classe. Welcome to class. E por último, what's your address? O que é que ele está perguntando aqui? Qual é o seu endereço? Endereço? Então você pode botar aqui Rua, Rio Rio Azul 400, vou inventar aqui 450 E aí você bota aí o que você quiser Eu botei a rua de São Paulo Então, vamos clicar em finish E depois Check my answers Então, professor, mas tem uma resposta A parte de, olha aí, show 10 de 10, a parte de cima vale Quem não tirou 10, não tem problema Está de parabéns de todo jeito Porque o importante aqui é fazer A gente aprende a tirar as dúvidas Na hora da correção Mas não deixem de fazer E quem não tirou? Quem tirou, parabéns também Então, acabamos de ver Perguntas e respostas Pessoais, né? Então, tudo beleza até aqui? Sim Show Então, deixa eu abrir aqui Deixa eu fechar aqui minha apresentação Pessoal Então aí, nós vimos Vários pronomes Interrogativos Quem, quando Relacionados a questões pessoais Certo? Então Perguntando sobre dados pessoais Então, a gente vai agora Jogar o nosso cabutezinho aqui Certo? E Eu gostaria Eu gostaria de dizer a vocês Que Vai ser daquele esquema Só um segundinho Isso Então vai ser aquele esquema Eu vou disponibilizar aqui na tela Eu vou botar o link Para vocês entrarem no site Certo? Tá? E aí Na tela de vocês Deixa eu colocar Kahoot.it Isso Eu vou colocar o link aqui no grupo Tá? Eu vou botar agora Certo? Vou colocar o link aqui no grupo Vocês vão entrar neste site aqui Tá? Se já quiserem entrar lá no site Vocês entram no site aí Kahoot.it Certo? E aí vocês já Vocês vão colocar O O O O pin Ele vai Eu vou mostrar para vocês o código pin Que aí você vai Colocar lá E vai botar o seu apelido O seu nome Para poder A gente jogar Lembrando que Primeiro você entra no site Para depois colocar o código pin Que é o código dos sete números E depois o seu nome No jogo Certo? Então entrem lá agora E deixem também Essa tela aqui aberta Então vocês vão ficar Com duas janelas abertas Essa janela Da 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 nossa apresentação aqui E a outra Que vai ser Onde vocês vão jogar o Kahoot Onde vocês vão marcar A alternativa correta Como a gente fez Da primeira vez Que nós jogamos o Kahoot Que vocês Tiveram um pouco de dificuldade No início Mas que no final Deu certo Então é só Seguir aquele mesmo Esquema Da primeira vez Que nós jogamos ele Tá? Então entrem lá No Kahoot Certo? Entrem lá No jogo Tá? Todo mundo entrando lá Beleza? Beleza? E as dúvidas Vocês vão poder me mandar No privado Até 5 horas da tarde De atividade e tal Mas No privado Quando eu terminar Essa aula aqui Certo? E quem tiver Atividade aqui Atrasada Eu vou mandar Sim O código PIN Eu vou exibir aqui Para vocês na tela Beleza? Vou colocar agora aqui Na tela de apresentação E aí vocês vão ver O código PIN E vocês vão entrar lá Certo? Deixa eu abrir aqui O senhor pode falar também Professor? Que eu já estou No link aberto Também Professor Calma 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 Pessoal Liguem o microfone Calma Tá? Tenham calma Peraí Deixem de agonia Está aparecendo aí A tela para todo mundo Que está aqui Sim O código Professor saiu de novo A tela de apresentação Estava Não está mais Pessoal Não entrem Na minha apresentação Pessoal Por favor Não entrem Na minha apresentação Não fui eu Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Pronto Está todo mundo vendo? Sim Pronto Então o código aí É 214 6496 Para quem não está Para quem já está lá 200 Eu estou esperando 214 6496 Professor E aquele joguinho Que o senhor botava Online lá Daquele outro site O World Wall Vai voltar a usar? Vou Eu vou voltar a postar Aquele joguinho Porque aquele jogo é legal Porque você não precisa Estar dentro da minha sala Para jogar comigo Aquele jogo você pode jogar Em qualquer momento do seu dia Aquele dos Porquinhos da Índia Que vocês tinham que atirar nele Lembram? Então eu vou postar O outro joguinho daquele Para vocês depois Então eu vou postar depois Outro joguinho daqueles Para vocês Porque aquele você pode jogar Em qualquer momento do dia Você não precisa estar aqui Na sala comigo Para jogar o Kahoot Por exemplo Então Está abrindo aí até Vamos entrando aí Temos 17 jogadores Por enquanto 18 Vamos entrando Vamos entrando Daniel Apelão Esse é bom Eu vou apelar Olá gente Estamos esperando Vou dar mais um minutinho aí Para o pessoal Entrar na sala Quanto mais gente Melhor Mas eu também Não posso esperar não Muito tempo não Entrem aí Quem caiu Tente voltar Quem caiu Tenta voltar de novo aí Para 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 O jogo 19 Alunos Vou dar mais dois minutinhos Certo Para a gente poder começar o jogo Alguém entrou Na sala Deixa eu ver Caiu 20 20 20 Alunos 20 jogadores Nós temos 30 pessoas na sala Mas Por enquanto São 20 jogadores Professor Professor Eu sou obrigado a jogar o jogo Alguém até perguntou Na aula anterior Do sétimo ano Não Você não é obrigado a jogar não Tá O jogo É para a gente descontrair E para a gente revisar o assunto A função do jogo é essa É É É aprender brincando Aprender jogando Eu acho que é legal Quando você joga Você bota o jogo na parada A coisa fica mais interessante Mas não dá para fazer jogo toda a aula Então Tanto é que Não dá para Não joguei Carro Semana passada Mas Vamos lá Temos 21 Pessoas Caiu Professor Se der pode bloquear Só porque Fica atrapalhando um pouco Para eu ver Não se preocupe Deixa eu dar uma olhadinha aqui É porque Na verdade Como eu estou gravando Tudo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não é Vou dar aqui uma travada aqui no chat Tá Só A pedidos Pronto Só por enquanto Que pode atrapalhar Alguns de vocês Realmente na hora do jogo Verdade 22 alunos 22 jogadores Então a gente vai começar Viu gente Mais alguém aí Que está tentando entrar E de repente não conseguiu Por causa da conexão Vamos lá É claro que o ideal 23 É o ideal que todos Que estão na sala Pudessem estar dentro Do jogo do Kahoot Mas se não der para todos A gente vai começar Com os que já tem Já temos 23 Mais alguém para entrar Tem o papelão Pois é Silvio Então Mais alguém aí Então vamos começar Professor Eu estou conseguindo Entrar não No jogo Qual foi o problema Sua conexão É o que É porque Entre lá no site Entre no Kahoot.it E lá dentro Você vai colocar Esse códigozinho E o seu apelido O jogo Quer autorizar aqui Clicando em iniciar Eu autorizo O jogo começar Mas Eu não autorizei ainda Porque eu estou esperando Entrar mais alguém E as perguntas Vão ser sobre Questões pessoais É esse tema Que a gente vem trabalhando Aqui Tá Então Mais alguém Vou começar Viu gente Felizmente Eu não posso esperar mais Vamos lá Então vamos começar Já esperei Então vamos lá Começou Personal Information What's your name É a primeira pergunta Então Olha as respostas I'm fine Thanks I'm from the USA I'm Wendy I'm 17 Qual é a resposta Correta Para a pergunta Primeira Olha o tempo São 30 segundos Olha a pergunta Professor Tá na sua tela Lá Vamos lá Rapidão Se não tiver A dúvida Chuta 21 respostas Então vamos lá Resposta certa I'm Wendy Então tá aí a pergunta Ixi Mariana Aqui não aparece não Porque não tem a figurinha A pergunta é What's your name Qual o seu nome I'm Wendy Sou Wendy Deixa eu só adicionar aqui O aluno Então É Só um minutinho Professor Antes do senhor Então essa era a resposta Para a pergunta Antes do senhor Fazer a próxima A próxima pergunta O senhor pode esperar um pouquinho Só pra mim abrir o notebook Porque o meu telefone Está descarregando Ah meu filho A gente tem que Tem que prosseguir Tem que prosseguir Bota um carregador aí Tem carregador não Sempre que o celular Está descarregando Vocês tem que estar Com o carregador perto Mesma coisa Para o computador Eu já trouxe o meu aqui Meu carregador Porque ele descarrega fácil O meu também Um Vamos lá 20 segundos Eu só vou esperar 20 segundos Viu Porque a gente tem que Seguir o jogo Aí vocês tem que Estar prevenido Para isso Professor Não estou vendo O site De entrar Eu coloquei lá Mas agora Depois que eu já Comecei o jogo Aí não dá mais Para entrar No meio do jogo Entendeu Eu fiquei esperando Eu coloquei o link Lá no grupo Quem está em primeiro Emily Maria 851 pontos Maria Rita 843 Seguida de Miguel Max Samuel E Bicho Piruleta Vamos lá Vamos para a próxima Pergunta Where are you from? Where are you from? É tipo De onde você é O lugar que a pessoa nasceu Olha as respostas I am 23 I am from Australia Australia I live with my mom Or I am in Arceburgo Now Vamos lá 9 segundos 8 segundos 7 6 5 4 3 Chuta aí galera Se tiver dúvida Chuta Resposta certa I am from Australia Então a pergunta é De onde você é? Where are you from? Eu sou da Australia Quando eu digo I am 23 Eu estou dizendo o que? Eu sou da Australia Eu sou da Australia Isso Você está dizendo 23 é Eu tenho 23 É a idade I am living with my mom Eu vivo com minha mãe E I am in Arceburgo Now Eu estou em Arceburgo Agora Mas a pergunta é De onde você é? Onde você nasceu? Eu sou da Australia Vamos lá Olha o ranking Vamos seguindo How do you spell your name? How do you spell your name? It's for It's a book It's okay It's M-A-X Vamos lá A gente já viu ali na atividade lá O spell A gente viu ali Eu não vou dar spoiler não Só depois que terminar o tempo E aí Alguém sabe 15 pessoas acertaram Qual é a pergunta Em português? Só letra em seu nome Meu nome é nada É como É uma pergunta gente Tem interrogação How How é como? How do you spell? Igual àquela atividade da moça lá Como você só letra seu nome? Aí ele botou aqui It's M-A-X Então o cara está soletrando o nome dele Nas outras ele não deu a resposta It's okay É tipo Tô bem Tá beleza It's a book É um livro It's for É quatro Então a resposta Então a resposta era essa aqui No verde É Max M-A-X Como você só letra seu nome? How do you spell your name? Vamos lá Olha aí o placar Subiu quatro posições Ingrid bateu o recorde de avanços Very good Vamos lá How are you? Essa pergunta é fácil How are you? I'm pretty fine Thanks I'm 16 years old I'm at home I'm at Flix Essa a gente faz toda a vida Essa pergunta eu faço toda a semana E a gente fez hoje, inclusive Ei! Alguém lembra qual foi a pergunta? Onze pessoas acertaram I'm pretty fine, thanks Como é a pergunta em português? Como você está hoje? Como você está? E aí? E a resposta? Alguém pode me dizer a tradução? Eu vulguei Eu estou bem? Ok, sim Isso, eu estou muito bem, obrigado I'm pretty fine, thanks Estou muito bem, obrigado Olha o placar Vamos para a próxima How old are you? A gente já viu essa pergunta hoje Na atividade lá da mulher Eu estava corrigindo I'm 32 It's 5am I am a teacher I am a student Show! 9 pessoas acertaram Qual é a pergunta? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Isso How old are you? Quantos anos você tem? Aí a resposta Alguém sabe que número é esse em português? 32? 3 e 1, 2 Sim, mas é a idade Alex tem a maior sequência com 4 respostas Está em segundo Vamos para o próximo My name is Melly Essa é a resposta Agora vocês vão marcar qual é a pergunta para a resposta Where are you from? How old are you? How old are you? What's your name? How old are you? Qual é a pergunta para a resposta? My name is Melly Essa está fácil, né? 17 pessoas What's your name? Qual o seu nome? Vocês lembram que pergunta é essa? Where are you from? Que a gente viu lá no início do quiz Que pergunta é essa? Em português O que está em vermelho aqui, gente Alguém sabe que pergunta é essa em português? Where are you from? De onde você é Isso, very good De onde você é Em amarelo How old are you? Quantos anos você tem? Very excellent E how are you? Qual é? Qual? Como você está hoje Isso, não Não, como você está O today é que é hoje How are you é só como vai É como você está Olha o placar Vamos lá Olha a resposta I'm 20 Tenho 20 Aí vamos para a pergunta Para essa resposta How are you? How old are you? Where are you from? Ou how do you spell your name? Então, eu quero saber a pergunta Para a resposta Essa está fácil Vamos lá Chuta aí, meu filho Então, a pergunta era How old are you? Quantos anos você tem? A resposta estava aqui Tenho 20 Então, a resposta certa How old are you? Olha o placar Seguindo aí Renan está vindo de perto mesmo, né? Sete respostas corretas Professor Esse Renan aqui Agora vamos lá Preste atenção I'm ok, thank you Essa é a resposta Qual é a pergunta? Where are you from? How are you? How old are you? Ou what's your name? Vamos lá How are you? Como vai? Então, a resposta foi Tô bem, obrigado I'm ok, thank you Então, a resposta certa era How are you? Não era nenhuma dessas outras aí Então, se ligue Como vai? How are you? 12 pessoas acertaram Coloca Show Vamos lá Está pertinho no final It's Nick É Nick A resposta é essa E qual é a pergunta? How are you? How old are you? How do you spell your name? Or where are you from? It's Nick It's N-I-C-K Então, ele falou cada letrinha, né? Fausadamente aí Separada, né? Então, marca aí a resposta Eita O pessoal vacilou aí Deu tempo não How do you spell your name? Como é essa pergunta em português? Solete seu nome Você pode soletrar seu nome, por favor? Vamos lá, galera Não Vamos lá Parecido Vamos de novo How É sempre como A palavra how Significa como How Or how are you? Como vai? Olha o how old are you? Então Como você soletra seu nome? How do you spell your name? Então Como você soletra seu nome? Então 15 pessoas acertaram Então Está aqui Para cá Olha a resposta I'm from Amsterdam, Holanda Desliga o microfone Olha aí, pessoal Resposta Olha a pergunta Where are you from? How old are you? What's your name? Ou how are you? Então A pergunta certa Para essa resposta É qual? Marca aí Se tiver dúvida Chuta Melhor do que deixar passar Show 16 pessoas acertaram O que é Where are you from? Como é que é essa pergunta em português? Eu fui na sorte de acertei, professor Alguém ajuda aí De onde você é? Isso De onde você é? De onde você é? Então está aqui Eu sou de Amsterdã Holanda Então Vamos lá Está pertinho What's your phone number? É a pergunta Então vamos às respostas Só tem uma resposta possível Essa está de graça Viu? Isso Está aí a resposta Qual o seu número de telefone? Só tinha essa possibilidade aqui De resposta Olha aí Alex tem a maior sequência Com 11 respostas What's your phone name? Aí vamos lá Qual é a melhor resposta Para esta pergunta? Tem o nome do professor, né? Micofone Pô, essa tava muito fácil É a Maury Gomes Bezerra Júnior Então qual é a pergunta em português? Qual o seu nome? Qual o seu nome completo? Isso Nome completo Aqui vocês viram Que é o endereço de e-mail Né? Aqui embaixo Aqui It's Gomes Que seria o Surname O last name Sobrenome E It's a Maury Seria o first name Primeiro nome Já estamos chegando A reta final Só faltam duas perguntinhas Para o nosso encerramento Do quiz Eita Renan subiu Foi? Olha aí Subiu Vamos lá Aqui eu tô dando Um número Essa é a resposta E qual é a pergunta? What's your phone number? What's your password? What's your WhatsApp number? Ou what's your zip code? Ah, essa daí eu quero ver Essa aí vai pegar Quem tá desligado De surpresa Preste atenção Vai lá Aperta logo esse negócio aí Isso Na verdade Seis pessoas apenas acertaram Né? Qual é a pergunta A tradução da pergunta? What's your zip code? Qual? Qual o seu código? Qual o seu código? Qual o seu código? Isso Sua caixa postal Seu CEP Sua caixa postal Exatamente Então a galera aí Não presteu atenção Foi em cima do What's your phone number? Não Não é o telefone É o código postal O zip code Aqui ó Até porque Como eu disse Do lado Do número Número telefone Tem que ter o código Tem que ter o código diário É pra início De conversa Aqui não tem E também não são só Essa sequência de números Então Cuidado Vamos lá Como é que ficou o placar? Isso aí Então temos aqui Renan ainda em primeiro O Alex Olha o placar aí E a última pergunta Da tarde What's your address? Ou essa daí Tá fácil 13 pessoas Tá aí ó Qual é então It's Rio Azul Street 345 Emmaus Qual é a pergunta em português? What's your address? Qual o seu endereço? Isso Vamos agora A Resultado Então Tá aí O placar ficou o seguinte Renan Primeiro lugar Com 11.740 pontos Acertou 13 de 14 Alex Alex Com 11.276 Também acertou 13 de 14 E Bicho Piruleta Que eu não sei nem quem é 10.948 Acertou 13 de 14 Professor Mas e aí Professor Como é que é? Como é que pode isso? Se Alex e Renan Acertaram a mesma quantidade Por que que Renan Ficou em primeiro lugar? Bem Um aluno meu hoje Na turma do sétimo ano Atentou pra uma coisa interessante Que eu não tinha prestado atenção Microfone Microfone Ó É o seguinte A velocidade com a qual você responde a pergunta Também influencia Na sua pontuação Quanto mais rápido você for Você também Tem chance de ter uma pontuação maior Agora Desde que você acerte também, né? Que não adianta você ser rápido E você errar Então a velocidade com a qual você responde a questão Também influencia Certo? Então Não é só o fator Quantidade de questões certas Também é a velocidade com a qual você responde as questões Então Parabéns aí A 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 Aconteceu Aconteceu mesmo aqui com vocês Que eu caí a minha conexão Então a gente está Todo mundo está Está vulnerável A queda da internet Tá? Quem quiser printar aí a tela Com o resultado Printa agora Que eu vou sair dela agora Certo? Espere, professor! Vai rapidinho Vou printar também Para você Para ele Eu já saí já É obrigatório É obrigatório Printar Atividade Que está gravando Não é isso? Sim É bom que quem precisar Printar Já printa Antes que ele está Sem conexão Mas é obrigatório Printar? Não Só se quiser É porque eu já saí já O professor saiu mesmo? Se ele tivesse de ligar Tinha saído todo mundo Exato Acho que a conexão dele caiu Será que vai passar A atividade que ele está falando ainda? Eu acho que Como a conexão da internet dele caiu Acho que ele vai mandar lá no grupo A atividade Aqui Está ficando um eco É porque eu estou com o notebook Ligado aqui E fica dando um eco para vocês Foi só Falar que eu fui Eu caí, está vendo? Então todo mundo está Todo mundo Pode cair na conexão aqui É incrível Professor? Então todo mundo aqui Está na internet lenta Falei que o professor Tinha caído Pronto Ou todo mundo já sabia Caiu de novo Alguma coisa Tem aqui a opção O professor está que nem um robô Oi? Estão me ouvindo? Sim Pronto Então quem quiser falar Levanta a mão É... Mas é para deixar a mão levantada Não é levantar e depois tirar não Porque não tem como eu adivinhar Eu fui apertar no microfone Apertei na mão de novo Então vai lá, João Pedro Fala aí, filho É para falar que está travando A conexão do senhor É, mas é complicado A internet é um negócio triste Você é rutinária Acho que é no zap da sua mãe Mas pode falar É, professor O senhor para mandar atividade de carro? Assim, hoje? Calma Vamos falar disso agora Pessoal O que vocês vão... Sim, vamos lá Minha conexão melhorou um pouquinho Porque aqui o vento é uma coisa triste Influencia demais Vento, chuva A internet tem esses problemas aqui Pessoal É que nem a minha Todo mundo curteu o jogo Quem curtiu aí Quem curtiu aí Levanta a mãozinha aí Todo mundo Pode levantar a mão aí Quem curtiu Pode levantar a mão aí Que eu estou gravando tudo aqui Quem curtiu, levanta a mão Vixe, que povo sem empolgação Cadê? Eu estou vendo poucas mãos levantadas aí Quem estava jogando Jogou porque quis Então é porque curtiu Então quero saber É, levantei, professor Levantei Permaneçam com as mãos levantadas Permaneçam com as mãos levantadas Quem curtiu Quem curtiu Quem não levantou Mas eu não estou Eu não estou obrigando Todo mundo a levantar não Mas eu só quero O pessoal aí Para saber Tá? Então permaneçam aí Com esses joguinhos A mão levantada Não é para falar ainda não Viu? Calma Então, show Gente Então Atividade de casa Bem Vocês viram Eu coloquei dois links hoje De vídeos para vocês Aqueles dois vídeos São relacionados A nome de países E nacionalidades Vocês vão assistir Os dois vídeos E na próxima semana A gente vai trabalhar Uma atividade em sala Sobre aquilo ali A gente vai rever os vídeos Em sala E vai trabalhar Com a atividade do livro Sobre aquele assunto ali E também uma atividadezinha Do site que eu sempre uso Que é o Live Worksheet Certo? A atividade de casa Dessa semana Vai ser o simulado Vocês sabem que Essa semana Acabou No mês de abril E então Vai ser enviado Para vocês Um novo simulado Então a minha atividade Dessa semana Vai ser Vai ser o simulado Do mês Do mês de abril Tá? Então o simulado Vai ser a atividade Para essa semana Que vocês vão enviar Certo? Ok Eu ia botar os vídeos Aqui agora Mas como a minha internet Está caindo muito Então eu resolvi Não arriscar Porque ela já caiu Já caiu hoje Na aula do sétimo Está caindo agora aqui Mas então Já está travando aqui Então pessoal Alguma dúvida? Alguém quer perguntar Alguma coisa? Não Não Galera Então mais tarde Eu vou postar Umas novidades Para vocês No grupo Do sexto ano No final da tarde Certo? E a atividade Da semana passada Quem ainda não tem enviado Só pode enviar até hoje Certo? Essa que nós corrigimos No início da aula Belezinha? Então Bye bye Professor Oi? Já acabou Esse simulado Vai ser de todas as matérias Ou só o simulado Sim Todas as matérias Todo mês Vocês tem um simulado Microfone filho Desliga aí o microfone O simulado é mensal Teve o simulado de março Que vocês responderam Que era o de todas as disciplinas E agora vai vir o de abril Tá? É a prova mensal Que vocês fazem Não teve em fevereiro Mas Porque em fevereiro Só pegou uma semana Mais ou menos Então É o simulado com todas as questões Com as questões de todas as disciplinas Então não deixem de responder Esse simulado É muito importante Que vocês respondam E que vocês enviem Lógico Assim como todas as atividades Que os professores passam pra vocês Tá? Então não deixem de enviar Porque isso tá contabilizando Pra aprovação de vocês Esse ano Que é o ano de 2020 Tá? Então estamos terminando O ano de 2020 Então não deixem de fazer Nenhuma atividade Porque isso Isso vai fazer a diferença Entre você passar Ou não passar de ano Não deixem de fazer Beleza? Mais alguma pergunta? Professor Vai ser valendo nota? A nota de vocês Ela é com relação A frequência das atividades Se você faz Menos de 75% Das atividades Você não passa Tá? Então Vocês tem que fazer As atividades O maior número possível De atividades 75% do total Que é 100 Pra vocês terem aprovação Caso contrário Vocês não passam de ano Beleza? Então não deixem de fazer Hoje a gente terminou Falta 12 minutos antes Né? Mas tá bom Eu não vou arriscar Minha internet não Tem muita coisa hoje Então bye 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 Boa tarde Boa tarde Oi Qual vai ser seus próximos filhos? Tirando robô Ah Robô? Eu já tenho minha menina Já tá bom Uhum Mas robô semana que vem Eu trago outros aqui Outros autobots Certo Vai se mudar de novo? Sempre Uhum Tchau Tchau Bye bye Mais tarde eu posto o vídeo Dessa aula gravada lá No grupo de vocês No sexto ano Quando eu baixar o vídeo, tá? Tá Bye 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 Obrigado.